Vou jogar o Fortnite Juliano, mas eu vou ter que comer antes, eu tô morrendo de fome, se eu não comer eu vou dar um trem Se eu não comer aí Ah, o deus da guerra antiga é bom cara, eu só não joguei aqueles dois lá, o do Olimpo E o soldado de Esparta, aquele lá eu não joguei não Mas os outros eu joguei Você conhece a procedura, rodar o trem para a entrega, e espera para ser levado dentro da fábrica Depois disso, faça o que você faz É, faça o que você faz Não gosto muito de fazer isso aqui no furtivo não, pra falar a verdade pra vocês Tô muito fã de fazer isso aqui no furtivo não, cara É muito ruim essa arma Não sobe a mira na cabeça pra dar headshot É muito ruim O que é o que é? A Rockstar faz umas coisas que facilita demais A vida dos outros, entendeu? Olha os golpes que a Rockstar faz Isso aqui é fácil demais Pé da graça do jogo, rapidão Isso é tão fácil, entendeu? É pé da graça Tem mais graça pra tu jogar Tão fácil que é Você não vira eu matei todo mundo rapidinho Fácil demais Agora eu vou vir aqui Para ali, ó Pronto, ó Vou pegar o bagulho e tá em cima de uma caixa dessa, não tá? Tá do outro lado, é? Tá do outro lado, cara Ah, tô enroscado Sacanagem mesmo, hein? Um golpe de milhões Nice eu estou no lugar errado estou no lugar errado lá na porta eu estou no lugar errado eu estou no lugar errado fala aí que não é fácil estou aqui fácil demais é fácil demais esse golpe mole, mole, mole cara eu estou no lugar pelo menos não perde dinheiro se levar tiro na bolsa pois é já caiu perico caiu perico o cara perde dinheiro se tomar tiro na bolsa eu nunca vi isso peguei a chave se não vai alertar tenta abrir a porta quebra na porta atira na porta alerta vou pegar a senha agora no computador eu vou pegar a senha agora eu vou pegar a senha agora Red, o oposito. Just go straight and you'll catch a connection. Then we'll find the connection. You hack one of the computers, then find the other connections and retrieve the rest of the code. Lá no outro agora. Beleza. 549021. Boa. 549021. Não vou esquecer. For what I do do. By the way. By the way. o copo é mamão com açúcar tu viu o bonzinho de fazer cara e principalmente com novato né joel o cara que tá começando no gta é só vim matar esse cara aqui ó o copo fácil da gota é esse cara meu deus tem cara que para que não consegue fazer um negócio desse é possível não acredito nisso não mole 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 quantas vezes fez caiu pélico a cara pelo amor de deus acabamos acabou lavou e é verdade acabou que não teve que atingir mesmo não joel e aí e aí o mesmo 500 conto e por hoje é só de gta né e que tem a por hoje é só e aí e aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.